11 de agosto é o dia do estudante, um dia especial para todos os estudantes. Comemore seu dia, estudante. Esse dia é somente seu. Estudar é conhecer todos os seus dias de batalha. É estudar, é compreender a cada dia. Tempo de alegria a cada hora. Tempo de preparar o seu dia. Por isso, nós, professores, coordenadores, gestores e funcionários de apoio, desejamos a todos vocês esse dia especial, dia 11 de agosto, que é o dia do estudante. Desejamos a todos um feliz dia do estudante. Parabéns, estudantes. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.